Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no plenário e a todos que nos assistem, meu nome é Paulo Tebaldi, eu sou o secretário de gestão estratégica, estou secretário de gestão estratégica interinamente, estamos nessa noite apresentando a audiência pública para a apresentação da LDO que é a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2024, então aqui a gente vai realizar está muito distante ok, então iremos aí fazer uma apresentação dentro dessa apresentação o Elton, doutor Elton que vai colocar a parte técnica depois da apresentação abriremos para as perguntas aí primeiro aos nobres vereadores e depois a população em geral onde a gente vai conceder 3 minutos para ser feito a apresentação então com vocês aí agora passo a palavra ao doutor Elton Boa noite ao público presente aos que nos assistem de suas casas a audiência pública de hoje então consiste na apresentação da peça orçamentária a LDO lei de diretrizes orçamentárias se vocês puderem colocar para a gente disponível os slides a gente agradece vamos lá o orçamento público é dividido em 3 peças de planejamento PPA que é o plano plurianual a LDO cujo nós trataremos hoje que é a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA que é a lei de orçamentária anual nelas estão contidas as previsões de receita e fixação das despesas de cada uma das suas atividades governamentais sempre comprometidas com a ética e a eficiência na utilização dos recursos públicos como se trata de leis municipais todo o planejamento orçamentário deve ser encaminhado para a aprovação da Câmara junto aos vereadores a peça que hoje nós conversaremos então é a lei de direitos orçamentários é um instrumento de planejamento instituído pela Constituição Federal de 1988 no seu artigo 165 inciso 2º parágrafo 2º ela se eleciona os programas previstos no plano plurianual que recebem as lotações orçamentárias posteriormente a lei orçamentária anual então na verdade a peça de hoje ela traz as diretrizes para a elaboração da peça vindoura que é a LOA nós estamos então de diante da apresentação das diretrizes da confecção da futura confecção da peça orçamentária da LOA anual o que é importante ter na lei de diretrizes orçamentárias as metas e riscos fiscais avaliação do cumprimento de metas físicas do exercício anterior reserva de contingência demonstração do equilíbrio das contas públicas os programas financeiros despesa com o pessoal e os novos projetos estudo de pacto orçamentário financeiro controle de custos transferência de recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado a alteração da legislação tributária e renúncia de receitas transposições transferências e remanejamento de dotações na verdade ela é uma peça muito mais de direcionamento do que alocação de recursos propriamente dito nós só para efeito de elucidação como é que nós estimamos então o método utilizado para a estimativa da receita nós pegamos o comportamento das receitas a análise da evolução da receita nos últimos três exercícios 2020 2021 e 22 reestimamos a receita para o exercício 2023 e com base efetivamente no realizado em 2022 então a gente faz uma progressão desde 2020 até 2022 reestima o exercício em curso e coloca a projeção para o exercício subsequente nós utilizamos como índices de parâmetro o boletim FOCUS do Banco Central para a correção das receitas para os exercícios 2024 2025 e 2026 também é importante dizer que nessa métrica a gente leva em consideração as receitas e despesas vindas de convênios e demais afins então a gente passa agora a receita estimada para o exercício de 2024 nós temos uma receita estimada no importe de 642 milhões 338 mil reais receita estimada por tipo nós vamos então receitas correntes impostos taxas contribuições e melhorias 161 milhões 734 mil 222 reais receita de contribuições 7 milhões 821 mil reais receita patrimonial 14 milhões 160 780 reais receitas de serviço 322 mil 322 mil 322 mil transferências correntes 509 970 mil reais outras receitas correntes 3 milhões 130 reais 130 reais receitas de capital nós vamos ter a transferência de capital apenas 7 milhões 593 mil reais com totalizações com totalizações de então 642 642 milhões 338 mil reais a evolução da receita para a gente ter um comparativo para a gente trabalhar a receita arrecadada no ano de 2020 438 milhões 512 mil 545 reais em 2021 467 milhões 423 mil 875 reais receita arrecadada no ano de 2022 575 milhões 619 987 reais receita prevista inicialmente para o exercício em curso 670 milhões 884 mil reais receita prevista para 2024 642 milhões 338 mil reais receita prevista para 2025 679 milhões 232 mil reais receita prevista para 2016 717 milhões 922 mil reais aqui eu chamo a atenção alguns poderiam se perguntar né a receita prevista para 2023 nós estamos falando de 670 770 milhões 884 e a prevista para o ano vindouro exercício 2024 há um decréscimo aqui para a ordem de 642 milhões qual a justificativa nessa variação para o ano em curso exercício 2023 nós temos um aporte financeiro para o orçamento de 2023 de 35 milhões de reais que são as operações de créditos firmadas com o governo do estado de São Paulo além de inúmeros outros recursos de fontes vinculadas que foi vinculado que não se renovarão para o exercício 2024 então aqui nós levamos em conta todas as fontes fontes do tesouro as fontes do estado da união e demais fontes diversas então nós temos um decréscimo aqui de 30 e poucos milhões aqui que é referente então a essa operação de crédito que está prevista para 2023 que não teremos para 2024 e os convênios com os entes estaduais e federais despesas estimadas por categoria econômica para 2024 despesa com pessoal encargo social 241 milhões 961 mil 286 reais juros e encargo da dívida 3 milhões outras despesas correntes 356 milhões 206 mil 803 reais despesa de capital investimento 25 milhões 669 mil 911 reais e amortização da dívida 15 milhões reserva de contingência 500 mil reais totalizando então as despesas 642 milhões 338 mil reais então a evolução das despesas exercício de 2020 444 milhões 919 mil empenhado em 2021 430 milhões 055 mil 948 reais 91 centavos empenhado para 2022 489 milhões 221 mil 119 reais e 37 centavos e a despesa orçada para 2023 670 milhões 884 mil para 2024 642 milhões 338 mil 2025 679 milhões 232 mil 2026 707 milhões 922 mil chamo a atenção então só para um dado relevante que nós reestimamos as evoluções de receitas e despesa conforme a variação do boletim FOX do Banco Central na ordem de 4% que seria a inflação aplicada pelo Banco Central para esse ano de 2024 e 23 23 24 devolvo a palavra ao secretário Obrigado Elton Então a gente agora coloca vereador Chico tem algum questionamento alguma dúvida Boa noite boa noite a todos boa noite a quem está nos assistindo eu tenho uma pergunta assim doutor Elton qual é a porcentagem de aumento da receita estimada de 4,9% que seria a correção aplicada pelo boletim FOX do Banco Central Ok obrigado Certo vereador agora a gente abre para 3 minutos para pergunta ao pessoal do plenário se tiver alguma dúvida alguma questão alguma pergunta a ser feita que possa ser feita nesses 3 minutos dentro do tempo que eles nos colocam fique à vontade onde está o microfone está lá Boa noite a todos boa noite aos presentes aqueles que nos assistem também eu queria trazer aqui algumas perguntas bem simples mas eu acho que é muito relevante meu nome é Aluxan sou presidente da associação de moradores do bairro Cidade Alta esses documentos tanto o PPA a LDO e a LOA eu queria eles são documentos que que podem também que levam na sua composição uma participação da população acredito que é esse o objetivo de abrir uma audiência pública de ter audiência pública para essas sugestões a pergunta que eu faço são perguntas não são perguntas técnicas são apenas perguntas simples e mais acessíveis até para o povo que nos assiste para que eles possam pergunta é como é estabelecido essas prioridades para a composição desses planos PPA LDO e a LOA de que maneira a população ela pode participar efetivamente disso e como são feitas as coletas desses dados que norteiam e que balizam a formulação desses documentos porque a gente sabe que a população ela deve participar assim como o plano diretor existem vários documentos mas infelizmente culturalmente falando a população ela tem uma certa aversão a política e principalmente no que diz respeito a isso então a participação ela é pouca mas eu acredito que a participação não é nem por uma questão de falta de interesse talvez de não saber como fazer essa participação às vezes até mesmo de um ah será que vai dar resultado será que eu tenho voz será que eu não tenho então gostaria de saber dos senhores de que maneira a população ela pode participar efetivamente disso como são feitas essas coletas como há perguntas questionamentos à população existe algum método de pesquisa de coleta de dados de informação para que não seja feito de dentro para fora mas que a prioridade ela seja estabelecida da maneira com que deve ser de fora para dentro então eu gostaria de saber essas perguntas para ficar mais claro vou só como eu tenho 30 segundos eu vou aqui só refazê-las como é estabelecido as prioridades de que maneira a população pode participar efetivamente e como são feitas as coletas dessas demandas muito obrigado agradeço bom vou começar a responder então a segunda questionamento nós disponibilizamos sempre antes das audiências públicas logo no início da formulação das peças orçamentárias propriamente a lei de diretriz orçamentária e em setembro mais em meados de agosto setembro ela já tem que estar sendo entregue na câmara a lua nós sempre disponibilizamos junto ao portal da prefeitura um formulário de participação popular lá a população pode entrar dar as suas opiniões sugestões apontamentos nós extraímos dessa participação e ali confeccionamos um relatório onde levamos a uma análise do que pode ser aproveitado ou não então para a lei de diretriz orçamentária na primeira quinzena desse mês de março ficou disponível junto ao site da prefeitura então esse questionário essa possibilidade de participação popular mediante o preenchimento apresentação dessas demandas aqui já também já faço então um convite à população que por ocasião da lua em agosto onde nós mais propriamente iremos alocar os recursos falar mais especificamente de valores em sentido propriamente dito também faremos esse mesmo expediente então procurem acompanhar próximos sempre março e agosto que sempre estará disponível essa possibilidade junto ao portal é da pretensão nossa também do poder executivo para a próxima peça orçamentária tentar fazer alguns alguns alguma aproximação um pouco mais efetiva às pontas talvez alguma forma de questionamento local alguma outra demanda quero lembrá-los que a secretaria de gestão estratégica qual é responsável por essa incumbência legal vem se organizando era algo novo dentro do ordenamento jurídico da prefeitura da estrutura administrativa da prefeitura então ela vem se estruturando para tentando se aperfeiçoalizar exatamente nesse contexto de tentar trazer essa verticalização da política pública chegando nas pontas então respondendo efetivamente num primeiro momento através desse questionamento que foi aberto segundo momento a partir dessa audiência pública realmente que é para colher as sugestões as indagações e tudo o que é feito como é que é lançado as prioridades na elaboração do orçamento público nós temos aquilo que é manutenção corrente para a vitalidade da ação continuada das políticas públicas então a gente pega sempre aquilo que é manutenção das próprias secretarias e demandas lança essa perspectiva lança as obras necessárias e aí vamos verificar o excesso de dotações o excesso orçamentário que nós temos em detrimento da pouca disponibilidade de recursos que temos então aí a gente faz estabelecer aí a gente estabelece conforme a prioridade do governo aonde será alocado os valores então basicamente a gente pega lá a despesa corrente com capital de pessoas e tudo mais que envolva manutenção das secretarias vamos manter primeiro aquilo que não temos como tirar do expediente natural do fluxo da prefeitura e depois o saldo a gente vai então incrementar com aquilo que é obra nova demanda nova alocação de projetos novos só que aí é um detalhe importante esses projetos eles sempre estão tem que estar em sintonia com o PPA lá com o plano plurianual então ele acaba exercendo esse filtro também através dessa temática então ela leva em conta as ações dos programas levados no plano plurianual lá no PPA ela leva em conta a manutenção fixa do próprio ente público do próprio poder executivo e demais entes e aí o saldo existente é feito essa avaliação conforme a participação popular que nós conseguimos colher de resultado boa noite o meu nome é Sandra sou presidente do residencial Frei Galvão que pena que os vereadores não estão aqui eu queria fazer uma pergunta como é distribuído essa verba que sobra vamos por assim para os bairros como que a gente sabe os bairros vão ser contemplados com creche com escola porque a gente está cansado já disso toda vez a gente vem a mesma história e eu queria saber isso como que é feito essa como falar essa divisão qual bairro vai ficar com tal coisa porque para nós lá só sobrou uma academia ao ar livre sendo que nós precisamos tantas coisas e também quer falar posso passar para o chão para ele fazer essa pergunta que eu não estou conseguindo na verdade a pergunta justamente retomando aquela porque assim nós temos aproximadamente se eu não me engano de 105 mil eleitores em Jaú hoje desses 105 mil eleitores o senhor tem dados de qual é o percentual de participação da população no que diz respeito ao questionário porque a gente precisa saber se esse questionário que é disponibilizado ele tem um alcance significativo para que possa ser levado em consideração os apontamentos que são feitos ali então eu queria saber se o senhor tem os dados de qual o percentual de participação segundo o número de eleitores do nosso município nesses projetos tanto no PPA LDO e LOA a participação tem sido muito acanhada eu não vou saber te informar em percentual mas desde quando nós assumimos essa tarefa foi uma preocupação que a gestão estratégica o poder executivo o governo atual tem tido e nos solicitado através da nossa secretaria de trazer mais efetivamente a participação popular essa participação não existia não ocorria antes foi implantada através da LOA do ano passado foi a primeira ocasião que nós fizemos isso efetivamente na ocasião foram da LOA foram pouquíssimas participações o que se repetiu ainda nessa LDO nós até conversávamos de talvez encontrarmos um mecanismo de ampliação dessa divulgação por isso que eu dizia a vocês estudar mecanismos de talvez descentralizar ir mais as pontas dividir talvez o município em quatro por setores para a gente poder ter mais efetivamente a população participando então eu posso te afirmar com toda certeza a participação é muito aquém daquilo que nós ainda enquanto gestão gostaríamos da participação do povo a gente colhe ali minimamente consegue rascunhar algumas coisas que não refletem exatamente as demandas ou não refletem a totalidade daquilo que é a necessidade de setores sensíveis bairros sensíveis por causa disso então volto a fazer esse apelo para que a população possa na próxima LOA lá em agosto já fique atento porque nós vamos disponibilizar novamente essa participação popular através desse questionário vamos tentar fazer essa descentralização de uma forma mais efetiva para chegar até as pontas mas é algo que nós estamos vamos dizer assim caminhando para soltar definitivamente esse mecanismo que estava freado então assim em percentual eu não conseguiria te responder agora a questão da divisão por bairros do recurso ela não funciona por bairro em si ela vai funcionar na verdade por unidade executora da política pública nós temos então algumas unidades que são as secretarias essas secretarias elas planejam e apresentam a demanda no contexto geral do município e elas devem ter a informação necessária do quantitativo de necessidades de vagas em creches de atendimento ambulatorial e demais políticas públicas que cada setor sensível cada perímetro da sociedade do nosso município exige essas informações chegam para nós através dessas unidades e aí nessas unidades a gente consegue então entender um pouco melhor qual são as necessidades reprimidas o que eu posso te afirmar com certeza é que para o residencial Frei Galvão está previsto para 24 eu não falo para 2023 porque 2023 já há previsão de outros implementos de outros equipamentos públicos a serem edificados iniciando nesse ano continuando no ano 24 mas para 24 no residencial Frei Galvão no jardim Frei Galvão a programação de uma construção de uma EMF no Cidade Alta a continuidade então daquilo que está previsto para 2023 que é o CMEI se não me falha a memória para a ampliação da EMF no Cidade Alta então aí esse dado eu posso te precisar pela programação física orçamentária nossa agora mas respondendo efetivamente a senhora Sandra a gente não consegue trabalhar a alocação orçamentária financeira por bairro mas sim por demanda conforme cada unidade executora da política pública apresenta as necessidades não sei se ficou compreensível tudo de até contribuição eu acho que a grande preocupação de vocês e como o Elton falou para os nossos munícipes que estão nos assistindo é participar mais efetivamente na construção disso então nesse momento 2023 está sendo apresentado dentro de setembro quando ele propôs vamos tentar fazer dentro dessa peça orçamentária e aí a gente consegue compor em questões em relação a isso a preocupação da senhora de ter os vereadores é que eles os representem realmente nós temos aqui o vereador Chico Quevedo está representando a grande maioria dos vereadores também mas temos mais vereadores que tem chegado a cada pasta e tem colocado isso a cada departamento tem colocado as suas necessidades mas a sua questão realmente é isso que você colocou como é não é uma desculpa mas é uma necessidade dentro disso mas por um processo novo porque nunca teve esse momento essa secretaria que vos fala aqui ela é nova não temos nenhum ano né e nessa construção então ela está compondo dessa forma então eu acredito fielmente isso que nós faremos isso por três ou quatro regiões ou por situações ou por moradores de bairro a gente pode chegar dentro de ouvir um pouco mais a não ser só de uma pesquisa a sua pergunta foi essencial quantos participaram foi muito acanhado como ele falou foi acanhadíssimo podemos dizer assim não vamos nem colocar em percentual tá mas foi muito pouco realmente mas é o momento da gente estar colocando e compondo isso e melhorando cada vez mais né em relação a isso mas não significa que também que não esteja dentro desse conceito que vocês não possam estar consultando dentro das suas secretarias o que pode ser feito como pode ser melhorado a gente em questão de desenvolvimento está cada vez mais avançando em relação a isso tá bom? só um adendo aqui era até uma proposição aos nobres vereadores que o vereador Chico Quevedo e aos demais pares que hoje não se fazem presente nós estamos em março é muito cedo para a gente falar do orçamento vindouro 24 nós o fazemos em virtude dos prazos legais que a nossa lei orgânica nos estabelece mas é de março até dezembro há uma lacuna muito grande do comportamento variável da política nacional do cenário econômico que faz que torne difícil essa mensuração a proposição que a gente ia até lançar aos vereadores na pessoa do vereador Chico Quevedo aqui presente mais uma vez que eu faço questão de frisar é que talvez a gente pudesse rever essas datas apresentando talvez a lei de direitos de orçamentar um pouquinho mais para frente a LOA um pouquinho mais lá para frente porque a gente tem mais dados reais e necessários para poder trabalhar de forma concreta veja que nós como foi respondido nós estamos trabalhando com projeções na hora de 4,09% de inflação que é o boleto em focos que ele é muito volúvel diante de todo o caminhar do ano mas essa participação essa construção junto é de importante de importante de importância vital para nós desenvolvermos o nosso município bom pessoal então a gente dá mais questões a gente fica à disposição também se é possível mas de acordo com como o Helto colocou aí dentro da nossa audiência pública não tendo mais nada em apresentar a gente dá por encerrado então essa nossa audiência pública da LDO para o ano de 2024 a gente agradece ao vereador presente a todos os munícipes e a todos vocês que estão aí nos assistindo pelo programa da TV Câmara muito obrigado e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.